Pode ler esse texto aí, pai. Lê esse texto que lê? Sim. Só um minutinho. Estou sem óculos. Bolsonaro deseja feliz ano novo. Bolsonaro sou eu. Feliz ano novo, meu povo. Prometo que o ano que vem nós não teremos mais 600 mil mortes. O dólar não chegará a 7 reais em alguns lugares no mundo. E também a gasolina será controlada mesmo que pelos Estados Unidos. Assim eu, minha família, meus filhos, acima de tudo, desejamos um feliz ano... Quê? Tá alto. Desejamos um feliz Natal, ano novo, para a família. E o JetSki estará na promoção a partir do ano que vem, juntamente com os videogames. Ok? Nós nos preocupamos com o nosso país. Seja patriota. Nossa bandeira nunca será vermelha. A não ser o sangue das pessoas que morreram, mas era só uma gripezinha. como eu sempre disse, vocês são um bando de desesperado, marica. Feliz ano novo! Pessoal, só lembrando que em 2021 a gente tem que explicar as brincadeiras. Então, esse é um vídeo de humor. Por favor, não me processem. Afinal de contas, eu só tenho dívidas e quero comprar na minha casa. Mas eu não consigo. Talvez eu compre um trailer, uma van, um caminhão, não sei. Mas é apenas um vídeo de humor. E eu espero que vocês tenham um ótimo 2022 e que a gente faça uma luta social, socialista e bem consciente. Tamo junto! Talita Cabral. Talita Cabral, cultura, música e entretenimento com um pouquinho de política. Deixe seu like, se inscreve, compartilhe e tamo junto! Tchau!